na cultura, no político, por falar em político, a briga dos Estados Unidos está cada vez melhor. No final do programa a gente fala sobre isso. No programa de hoje, que tem o patrocínio todo especial da Glamo Modas, do Armazém Paraíba, da Capricho Modas, da Pantanal Confecções e das lojas Morea, é bom comprar na Morea, vamos trazer os destaques do programa de hoje. Hoje, claro, um giro nas delegacias, daqui a pouquinho tem flash ao vivo da delegacia, a Yara vai estar lá e a gente vai saber como é que está, se está calmo, se está nervoso, se está agitado. A Yara tem sorte, não é, Matheus? Toda vez que ela vai para a delegacia, ela está tudo tranquilo, está tudo favorável, está tranquilo, está favorável. Vamos ver hoje como é que está na delegacia, link ao vivo. A Yara, Carvalho e o Matheus, daqui a pouco, indo para a delegacia para dizer para a gente como está a situação, lá na delegacia. Será que tem gente registrando BO? O pessoal lá está esperando o delegado? Daqui a pouquinho a gente sabe disso. Também no programa de hoje você vai acompanhar que os nossos meninos fizeram bonito e ganharam aí a competição a nível nacional, né, Alanis? Os meninos aqui de Rosário representando bem a turma do RC. Aquele abraço, o Jorge Campeiro daqui a pouco está trazendo os destaques. Também no programa de hoje você vai acompanhar a chegada da nova Rádio Rosário FM, fortalece a divulgação e a mídia aqui em Rosário, que agora está com esse mais novo veículo, né, repaginado com novos programas, oferecendo uma abrangência maior e levando um anúncio mais longe, né, ao homem do campo que às vezes não tem a internet, mas lá ele fica ligadinho nas ondas amigas da Rádio Rosário FM. Também no programa de hoje você vai acompanhar o caso do acidente lá na BR. O acidente que teve uma vítima fatal, um mecânico da cidade de Icatu, o Almir Santos, conhecido como Gal, o mesmo morreu na madrugada do sábado, na 402, em frente à cerâmica lá do Rizonaldo, ali em São Simão. Esses e outros assuntos, depois da vinheta, solta a vinheta, está no Alerta Regional. Também no programa de hoje você vai acompanhar que mais uma pessoa morre afogada aqui em Rosário e a vítima dessa vez era muito conhecida lá da Vila Ivasaldânia e vamos trazer esse caso também aqui no Alerta Regional. Sete horas e mais 48 minutos. Esse programa tem um patrocínio todo especial das lojas Glamo Modas. Onde a moda acontece, você economiza de verdade. Também o patrocínio da Moreá. Você vai comprar agora e começar a pagar a primeira só em outubro. Você não tem mais motivos para dizer, ah, eu não vou presentear a mamãe, não vou dar um presente para papai. Está chegando o Dia dos Pais, olha a Moreá vai facilitar a sua compra. Então é bom comprar na Moreá. Temos o patrocínio todo especial da Pantanal Confecções, da Capricho Modas, onde a moda acontece, olha a liquidação total, peças a partir de R$ 10,00. É Pantanal e Capricho Modas. Temos também o patrocínio da Fabraz, da Farmácia Brasileiras. E o patrocínio Nota 10 do Armazém Paraíba. O prazer de ver você feliz, sucesso em qualquer lugar. 7 horas e mais 48 minutos. Vamos trazer o quê? A matéria logo da rádio ou da colônia de férias? Olha, a Rádio Rosária FM chegou com uma nova programação, tudo novo, equipamento novo, prédio novo, oferecendo agora maior alcance. E claro, lá o seu anúncio surge um grande efeito, porque ele vai aonde a internet não chega. Põe no ar. A Rádio Rosário sofreu esta mudança positiva. Os meios de comunicação e a abrangência de um sinal mais forte, até mesmo quem é de outras cidades. Aproveitando a ocasião para estar na rádio, realizando gravações e mostrando o bom do seu empreendimento, que praticamente pode-se dizer que é sustentável. Sim, eu acho que o nível de tradicionalismo que a rádio tem, a importância, porque hoje com a rede social é muito bom, porque chega em muitos lugares de pessoas que não chegavam, mas não tem um filtro. E hoje a rádio, ela dá esse peso de autoridade, né? Porque ninguém vai trazer aqui o que não confia, o que não acredita, então a gente vive esse viés de fake news, de coisas que não são reais, de pessoas que querem dar golpes. E a parte da mídia tradicional, não só a rádio, como a TV, a gente tem esse filtro de passar por uma coisa melhor, de ser um material mais qualificado. Por isso que a gente vê a importância de falar em empreendedorismo também nesse segmento. Falando do empreendedorismo, conta pra gente um pouco sobre o seu lado de trabalho. A gente tem uma empresa em São Luís, né, que trabalha com energia solar, a gente tem alguns clientes aqui em Rosário também, a gente atende hoje mais de 16 municípios do Maranhão. E a gente oferece essa questão de dar uma consultoria, na verdade, sobre energia, como reduzir essa conta, principalmente pra empresários, mas também na parte residencial, de mostrar o quanto dá pra economizar com o negócio que tá a seu dispor, que é o sol, né? E a gente vem levando isso pro Maranhão. Todos os materiais de produção são editados em uma sala. Todo material que é acolhido, que passa por uma série no computador, vira o conteúdo que você assiste, ou até mesmo que você ouve em sua rádio. A sala é essa daqui. Dessa forma, os braços e antenas da rádio vão se interligando, um papel importante para o estado da mídia e também nas plataformas. Um plano que estava sendo arquitetado e que agora está dando resultados satisfatórios. Com certeza, porque nossos maiores parceiros são os empresários. E com o nosso quadro, nós levamos para esses empresários informações relevantes para que eles possam aplicar em seus negócios. Hoje, por exemplo, recebendo aqui um grande empresário, o Túlio Rocha, que vai falar um pouco sobre sua experiência. Além de empresário, também é mentor de negócios. Então, o empresário hoje que acompanha a nossa programação, além de ver sua empresa sendo divulgada, também vai aprender. E as pessoas que têm curiosidade de vir aqui, entrar em contato, ver e conhecer de cara como é que funciona tudo isso, as pessoas têm que marcar horário ou pode vir a um horário determinado da semana? Hoje, nós estamos trabalhando com agendamento por conta da segurança. Hoje, nossa equipe, a Carol, o Davi, o Josi, o Léo Martins, que são os que ficam mais presentes aqui no local, nós estamos agendando com algumas pessoas, até porque nós queremos que vocês, empresários, você ouvinte, telespectador, cidadão de Rosário e região, possa estar vindo aqui na rádio, conhecer nossa estrutura, até também nos dando feedbacks, porque queremos melhorar em áreas, talvez, que vocês estão aí olhando como falhas. Queremos vocês aqui conosco para crescermos juntos. Mas o convite continua para todos da área de empreendedorismo e também de divulgações online. Está tudo bonito, moderno, e a gente deseja aí à turma boa sorte e ao empresariado, parabéns por ter mais essa ferramenta de divulgação de sua marca, de seu produto. Parabéns aí à doutora Graça, ao doutor Álvaro, também ao Álvaro Castro, ao Bruno, é o Alvinho, como a gente fala aqui, o nosso doutor Alvinho, pelo investimento. Olha o prédio da rádio Rosário FM, é bonito, moderno, novo. Ah, eu me costou de empatar lá, mas não pode estar lá e estar aqui ao mesmo tempo. Pela lei da física, um corpo não pode estar em dois locais diferentes ao mesmo tempo. Então, estamos ficando por aqui com muita dor no coração. Mas, se um dia for possível, a gente volta. O bom filho sempre a casa torna. Eu estive presente na primeira geração dos locutores da rádio Rosário FM. Dessa turma, eu acho que em atividade só está o Leopoldo Neto, que foi um dos que chegou para fechar a nossa grade de programação. A rádio começou comigo, o Carlão, o Carlinho, o Seu Bidico, que era a avó da Talita, DJ Pajé, o Reizinho. Não, o Reizinho chegou depois, o Reizinho era da Campo Verde FM. Aí veio para substituir o Carlão, que o Carlão foi a Minas Gerais, foi embora. Foi o tempo que a Campo Verde teve alguns problemas, ficou fora do ar. Aí o Reizinho já veio, compou conosco. Mas, de primeira linha, eram esses. E hoje só está o Leopoldão lá, né? O Milton Machado, não sei se está fazendo também, que já chegou depois, para fazer o Flash Memory. E, enfim, a rádio Rosário FM, ao longo desses 20 anos, tem se modernizado, prestado um excelente serviço para a comunidade rosariense, oferecendo música, entretenimento, informação, divulgação. As festas do interior ganharam uma proporção de divulgação gigantesca com a rádio Rosário FM. E agora, nessa nova fase, já entrando também para a questão digital, em formato podcast. Enfim, a gente parabeniza aí a rádio, sempre evoluindo, cada vez melhor. Eu só fico com saudade de não estar lá, de não ter um espaço. Muito tempo é... A questão de tempo é complicada na nossa vida, né, gente? O tempo é crucial. Mas o poeta e o filósofo disseram que o nosso tempo é aquilo com o que a gente prioriza, né? Então, se eu realmente gostar, eu tenho que priorizar. Então, vou te... Vou falar com o doutor Alvim. Vou falar com o doutor... O filósofo me convenceu. Que horas são... São sete horas e mais cinquenta e cinco minutos, gente, olha, início de semana. Daqui a pouquinho, em área Cavalho e Matheus, lá da delegacia. E também a gente vai conversar o caso do Cabo Orlando. O Cabo Orlando foi assassinado pelo seu companheiro de trabalho enquanto estava de serviço em uma boate. É isso? É isso, produção? Ele estava trabalhando, fazendo um bico. Os dois estavam fazendo um bico? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Que circunstâncias aconteceu que mataram o Cabo Orlando? Está um mistério. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. São sete horas e mais cinquenta e seis. Vamos chamar a próxima diretor sobre o patrocínio todo especial da Moreá, porque é bom comprar na Moreá. Qual é a próxima, diretor? Vamos trazer a cobra? Agora! Lá na Vila Pereira, acharam uma cobra? A matéria é de quem? Da cobra? Sim, eu sei que é da cobra, mas de que cobra? Ah, tá, a matéria é das duas cobras, tá bom. Vamos lá! Na Vila Pereira, acharam uma jiboia? Ah, gente, mas foi só uma jiboia. Tá aqui no meu TP, na Vila Pereira, uma jiboia, chama a atenção da população e causa medo na galera. Acharam uma jiboia na Vila Pereira? Põe no ar, vamos mostrar a cobra aqui, ó. Aqui a gente mostra a cobra, mas não mata ela não. Põe aí, ó. A nossa equipe de reportagem foi informada por mensagem via WhatsApp de que uma cobra havia sido encontrada aqui próximo a um terreiro, como posso dizer, em frente a uma residência. Chegando aqui, a gente confirmou essas informações. Esse povo que está aqui, como você pode acompanhar nas imagens, é a confirmação da cobra que foi encontrada bem aqui. Muita gente está dando os palpites, né, sobre qual é a origem realmente dessa cobra. Ele irá conversar com a gente sobre essa situação. José Ribamar, primeiro, bom dia, um grande susto. Foi um grande susto. Eu aguando aqui as plantas, eu ainda botei até a mão assim para mim, porque eu ia assim, eu pensei que era um pedaço de touro. Mas eu chamei o meu sobrinho aqui e eu falei, ó, Mauro, tem que ter um negócio aqui, acho que deve ser uma cobra. Aí ele olhou, realmente, Ribamar é uma cobra. E é uma jiboia. Eu me assustei. O pessoal está arriscando aqui de cima, Saramanta, Cascavel, você acha que é uma jiboia? É uma jiboia sim, porque se fosse uma Saramanta, que a Saramanta, acho que ela é mais braba, né? E ela está mansa, não sei se ela se alimentou de ratos, não é, à noite, né? Porque tem a época dela que ela sai para se alimentar, né? Então, eu acho que ela deve estar de barriga cheia. Ela está aí quietinha. Agora, se fosse uma Saramanta, era mais perigosa. é a primeira vez que você se depara com uma situação dessa aqui na sua residência? É a primeira vez. Porque sempre eu estou agonando aqui a as plantas, é a primeira vez. Os vizinhos nem deram conta, quem deu conta foi eu que dei conta, né? Porque sempre o vizinho aqui bota o carro dele aqui. E é arriscado, criança também, né? E também, matar bichinha, é arriscado. Não deve matar bichinha, né? Se a senhora chamar o meio ambiente para vir resgatar, né? Mas autoridades competentes. Exatamente, autoridades competentes para vir resgatar essa cobra aqui. Na sua opinião, o que você acha que fez com que ela ficasse aqui? Será que ela se alimentou e está descansando? Eu acho que ela se alimentou à noite, né? E ninguém deu conta. Eu acho que já ela está descansando. E esperar que as autoridades cheguem logo, antes que ela saia daqui e possa invadir outra residência? É, e... E o menino dá conta que... É curioso em matar a bichinha. Mas a gente resgata ela. Depois de alguns minutos, a equipe acionada já marcou presença aqui onde a cobra foi encontrada eles já estão aqui e deve ser a equipe com certeza do meio ambiente que já veio aqui para olhar essa cobra para então fazer os procedimentos necessários sobre a retirada dela e devolvê-la ao seu habitat natural. Porque ficando aqui nessa residência tem pessoas que moram aqui pelas ruas também. Tem crianças, né? E o correto é fazer a retirada dela e devolver a mata no seu habitat natural. E a gente vai tentar conversar com esses profissionais que acabaram de chegar sobre esse trabalho, né? Sobre essa aparição repentina dessa cobra aqui nessa residência. Tônia, a gente acabou de ver a equipe realizando o trabalho da retirada desse animal personhento e agora vai ser devolvido ao seu habitat natural. Em primeiro lugar, um susto muito grande, né? A população, ela não tem essa habilidade, né? Às vezes, de tratar com um animal desse. Graças a Deus, é um animal que não tem peçonha, é um animal que não é venenoso. Então, ele é da nossa fauna, nativo da nossa fauna. Então, muitas das vezes, ainda mais agora, no período que as pessoas utilizam fogo e o animal se acua em algum lugar, graças a Deus, a população identificou ele ali, estava tranquilo, né? A gente fez o resgate, a gente está levando ele agora para um local adequado, que é a área de soltura de animais silvestres do Ibama, que fica na reserva da Boa Vista. Então, a gente sempre tem esse cuidado com os animais, sempre tem esse desejo de tratar bem os animais, né? E a população, graças a Deus, nos contactou, nos chamou e a gente vem sempre de bom grado e sempre que precisar, a gente está aqui disponível para fazer esse tipo de resgate. que tinha o Adão, tinha a serpente, só faltou a Eva lá, né? Isso aí é o Alá. Mateus disse que iria pegar na cobra? É verdade, Mateus? Mateus, que cobra é uma jibonha, né? Só que é uma das espécies, porque são várias espécies de jibóia, existem quatro ou cinco aqui na nossa fauna, elas não são peçonhentas, na verdade, elas matam por aperto as pequenas presas como roedores e é até pet, muitas pessoas criam jibóia em casa, dentro de caixotes, elas espantam roedores, eu é que não tenho coragem, mas tem gente que... E algumas pessoas comentaram se eles, aquela jibóia era de alguém que criasse. Alguém perguntou, né, Mateus, se não era de alguém que criasse, se falasse de cativeiro, mas tudo indica que não. Outro dia, eu estava ali, até postei no meu Facebook, deu quase 500 visualizações, eu encontrei também uma jibóia bem grande ali do lado do Antonina Moraes, é muito comum esse tipo de cobra aqui na nossa região, é a nossa fauna, no que diz respeito as serpentes, elas são bem variadas e abrangentes, e eu queria dizer que essa aí não é uma cobra perigosa. A cobra mais perigosa que tem no Brasil, não é por letalidade, não, é por número de incidente, é a jararaca. A jararaca, é uma bops, dá a família das bops, é brincadeira, macho, se vacilar, ela dá a lapada. Outra cobra, essa daí que não tem veneno, mas ela é agressiva, mas não tem veneno nenhum, ela só faz enxame, é a caninana. A caninana, ela se incha, parte para cima, ela tem aquela cor aposemática, mas não tem veneno nenhum, dá-lhe uma lapada nela, pronto. Agora tem que ter muito cuidado com a urutu cruzeiro, a urutu cruzeiro, ela é muito venenosa, também da família das bops, 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 também tem a sucururusu, pico de jaca, que não é a cruzeiro, e a mais perigosa em letalidade, a taipan do interior. Essa daí, em termos de toxicabilidade, ela é a mais, tem maior concentração aqui no Brasil, a taipan do interior. Eu percebi uma coisa. O quê? O diretor está com aquela quinta série que não sai dele, ele está aprendendo essas coisas aí, com o biólogo Henrique, eu sou seguidor do biólogo Henrique, e o biólogo Henrique, eu sei que você também é seguidor, ele dá aulas constantemente para a gente sobre, principalmente as cobras, o cara é fera, eu sempre sigo ele, então a gente aprende até para prevenir acidentes, aqui eu sempre, às vezes estou em áreas de mata, aqui em Rosário, eu já contei aqui que eu sou meliponicultor, eu crio abelhas nativas sem ferrão, eu tenho uma tiúba, que é a urussu cinzenta, e eu tenho uma amarela, a urussu amarela, a melipola flavolineata, então a gente vai procurando essas abelhas da mata, tem que espalhar isso, tem que estar sempre atento a cobras, o maior risco é a picada de cobras. E uma que é muito comum também aqui na nossa região, é claro, essa daí é a mais falada, não, é uma serpente, peça unhenta, uma das mais faladas do Brasil, tem que ter muito cuidado, cascavel, perfeitamente, aqui a incidência de cascavel é muito grande e ela também é muito letal, ela, porque na verdade são dois tipos de veneno de cobra, uma é uma neurotoxina e outra é outro tipo de veneno. Então, dependendo das que liberam neurotoxina, a mais venenosa é a cascavel, então muito cuidado, você aí que tem a sua roça, que precisa ir no mato, ainda bem que essa daí foi só a jiboia. ela aparece com a cara que apareceu ano passado. Ano passado teve uma bem grande aqui que o Alan estava falando, então muito cuidado, viu? Olha, oito horas e mais cinco minutos, eu tenho que ir ao apoio cultural, conversei muito sobre os felinos, os répteis, os réptilianos. Vamos lá, roda e avisa, eu volto já já. Se o aniversário do Armazém Paraíba começou isso, a gente já sabe, e o nosso setor de moda está repleto de novidades do jeito que a gente gosta. No setor de moda feminino, você vai encontrar vários modelos de crópedes, conjuntos, blusas, bermudas e muito mais. E no setor de moda masculina, você também vai encontrar muitas novidades. Camisas para todos os estilos, do social ao básico, calças esporte fino e bermudas jeans. No nosso setor de moda infantil e juvenil, você vai encontrar peças exclusivas e muitas novidades para o seu pequeno. E em nosso setor de calçados, temos muitas novidades e marcas especiais esperando por vocês. No setor de calçados feminino, você vai encontrar muitas opções em saltos, rasteiras e plataformas. E no setor de calçados masculino, você vai encontrar muitas variedades em sapatênis, chuteiras, sapatilhas e muito mais. Só no Armazém Paraíba de Rosário, você consegue parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros e ainda garantir moda e facilidade do jeito que a gente gosta. Atenção, cidade e toda a região. Chegou em Rosário, a Agência de Rastreamento JJ. Você que sonhava com a segurança do seu veículo perto e longe de você, a Agência JJ realiza o seu sonho com equipamentos de alta qualidade. E atenção para a promoção durante todo este mês de junho. A instalação, que custava R$ 150,00, agora você só paga R$ 79,90. Isso mesmo, durante todo este mês de junho por apenas R$ 79,90. Equipamentos 4G, homologados pela Anatel, Central 24 Horas e aplicativos JJ. Então, não perca tempo, venha nos visitar. Estamos localizados no Box 2, ao lado do Posto Felipe, Centro Rosário. Agência de Rastreamento JJ. Pensando na sua segurança. Você ainda não comprou na super queima de estoque da Moriá de Rosário? A Moriá de Rosário está queimando todo o estoque e vendendo tudo sem nada de entrada no Carnesão Moriá. Com a primeira prestação para outubro. Tem móveis para sala, quarto e cozinha. Tem eletrônicos que dão praticidade para a sua vida. Tem acessórios para facilitar o seu dia. Tem caixa de som para fazer aquela diversão e bicicleta para o lazer diário. É tudo sem entrada. Com a primeira prestação para outubro. A super queima de estoque está imperdível. Moriá. É bom comprar na Moriá. Prepare-se para viver férias inesquecíveis. Aproveite cada momento com estilo. E descubra os looks perfeitos do verão noroeste. E o melhor, você ainda pode parcelar suas compras em até 10 vezes com seu cartão Noroeste. Férias Noroeste. Seu verão começa aqui. Noroeste. As lojas que vendem moda. Olá. Você tem autismo ou conhece alguém que tenha? Vou comentar um pouquinho sobre como o óleo de avestruz pode ajudar. Nesse estudo como tema Intervenção Nutricional do Autismo realizado na Universidade do Porto em Portugal, destaca que o cérebro necessita da incorporação de ácidos graxos de modo a proporcionar um desenvolvimento adequado do tecido cerebral. Os mesmos sugerem que a suplementação do ácido aracidônico e do DHA melhora a interação social em indivíduos autistas através da regulação da transição de sinal. Agora o mais interessante é que o óleo de avestruz Amazon Struth contém o ácido aracidônico e o DHA dentre outros como ômega 3, 6, 7 e 9. Em outro estudo conduzido na Universidade Federal de Campina Grande sugere que a oferta de óleo de avestruz Amazon Struth durante o período de gestação e lactação em ratos neonatos cujas mães receberam a suplementação contribuiu para o fornecimento de ácidos graxos essenciais promovendo a aceleração na grande maioria dos parâmetros da ontogênese reflexa que são considerados indicadores do desenvolvimento do sistema nervoso pois caracterizam a simultânea ocorrência de eventos do desenvolvimento do sistema nervoso central. Eu espero que você tenha gostado dessas informações sobre o óleo de avestruz e autistas. A Santiago Home Center mais uma vez traz novidades incríveis para vocês com super ofertas. É a Santiago Home Center! Repete aí, pessoal! Santiago Home Center! Produtos com até 10% de desconto. É pra zerar o estoque mesmo. Vamos até repetir para todo mundo ouvir. 10%! Tem até 10 vezes sem juros. É super ofertas! É só aqui na Santiago Home Center! Pensou em comprar para toda a sua família o bom, bonito e barato? Pensou no lojão Caru Arua 10 e Variedades, a maior e melhor loja de confecções da cidade onde você vai encontrar peças feminino, masculino, adulto, infantil, o enxoval para o seu bebê, utensílios para a sua cozinha, vários modelos de bolsas, mochilas, acessórios, cama, mesa e banho. O lojão Caru Arua 10 e Variedades, sempre conquistando a seus clientes com a qualidade de suas mercadorias e aquele precinho que cabe em seu bolso. Novidades todas as semanas em todos os setores. Caru Arua 10 e Variedades, o lojão do bovão, onde vestir-se bem não é mais só para quem pode, é para quem quer e tem bom gosto. Trabalhamos com todos os cartões e modalidade Pix. Estamos localizados na Rua Heráctonina em frente à Caixa Econômica de Rosário. Quer comprar medicamentos com os menores preços da cidade? Então venha para Drogaria Popular. Na Drogaria Popular você encontra medicamentos de todas as marcas e genéricos. Aqui tem medicamentos que chegam até 50% de desconto. No setor de perfumaria você encontra produtos com até 10% de desconto, produtos de higiene pessoal e fraldas com 10% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito e Pix. Drogaria Popular medicamentos baratos é aqui. Rua Heráclito Nina Centro de Rosário. Siga no Instagram arroba Drogaria Popular Rosário. O governo do Maranhão foi ao Panamá onde fica o canal que interliga os oceanos Atlântico e Pacífico. Tratativas que darão ao nosso complexo portuário muito mais competitividade com mais operações, emprego e renda. Cuidar dos Olhos mais de 80 mil consultas feitas e óculos entregues. 8 mil cirurgias de catarata e pterígio realizadas. Total, 88 mil pessoas que receberam de volta a luz dos olhos. É a ação humana do governo que cuida das pessoas. E para esta semana em 12 cidades mais de 22 mil pessoas terão oftalmologistas do programa Cuidar dos Olhos do governo do estado em consultas e recebimento de óculos. ao mesmo tempo 3.210 maranhenses passam por cirurgias diversas das chamadas eletivas. Sabe por quê? Porque aqui no Maranhão a fila anda. Mais avanço na saúde no Carlos Macieira nova sala de hemodinâmica elevando para 3 mil a capacidade de exames de cateterismos por ano. Também no Macieira novo tomógrafo de 80 canais para 3.500 exames com angioplastia de crianças e adultos 6 novos leitos para transplantes até o final do ano faremos transplantes de rins fígado coração medula córnea e músculo esquelético tecnologias e medicina de alta performance para salvar vidas é pra você é para todos governo do Maranhão venha para o frigorífico Boi de Ouro carne de primeira qualidade ambiente higienizado para seu conforto e segurança alimentar aqui você encontra carne de sol porco bode carneiro peixe frango linguiça carne moída e muito mais aqui você compra aquela carne assada peixe assado além de frutas e verduras frigorífico Boi de Ouro localizado na Avenida Padre Posidônio Centro de Rosário próximo à Benitenciária telefone 985 35 33 34 e 985 41 68 14 frigorífico Boi de Ouro precisando de cuidados com a saúde? o SESI em Rosário tem tudo o que você precisa nossos serviços odontológicos incluem consulta clínica restaurações exodontia limpeza e raio-x na nossa clínica oferecemos consulta clínica e ocupacional exames laboratoriais audiometria psicologia eletrocardiograma eletroencefalograma e espirometria tudo para garantir a sua saúde e bem-estar SESI Rosário cuidando da sua saúde expanda a sua conexão seja Max navegue mais com a Max Fibra a partir de 59,90 a internet 100% fibra ótica para aproveitar o melhor conteúdo online a máxima experiência em filmes séries jogos redes sociais e muito mais e o melhor tudo isso em alta velocidade e estabilidade ligue 98 3199 7270 seja mais seja Max voltamos 8 horas e 16 minutos muta aí rapaz eu já ia dar um alô pra vocês a turma boa do Paraíba dizer que hoje tem lançamento hoje tem estreia hoje tem coisa boa no Paraíba daqui a pouquinho daqui a pouquinho 8 horas e mais 16 minutos eu queria agradecer a audiência dos amigos em qualquer ponto você que está do outro lado da telinha alô meu Antonina Moraes bom dia bom dia pastor Jean bom dia amigos do Ministério Esplandecente do Poder de Deus olha agora quintas terças e domingo é os dias de culto um abraço um abraço também abraçar com muito carinho seu paixão no supermercado paixão aqui no mercado municipal a turma boa do hospital municipal obrigado pela audiência obrigado pela audiência a moçada de São Simão São Miguel Curimatar Fleixeiras Miranda alô meu Itamirim alô Itamirim eu já fiz minha promessa vou correndo ver o boi de Itamirim Êô, 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 Êô Lá, 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 lá Ô Itamirim querido vamos dar continuidade ao nosso programa agora trazendo a bronca policial do momento a bronca policial do estado do Maranhão o Cabo Orlando morre com tiro enquanto trabalhava de segurança em uma casa de shows é bronca, bronca tem a foto aí tem como pôr a foto aí do Cabo Orlando olha, na madrugada deste domingo dia 28 o policial militar Orlando Cardoso Neto foi morto com um tiro no peito em frente a casa de shows logo e music na região do Calhau em São Luís segundo as investigações o PM estava de férias e trabalhando como segurança do local e em determinado momento da madrugada outro segurança do estabelecimento começou a se desentender com um homem ainda não identificado ambos entraram em luta corporal Orlando Cardoso tentou intervir na confusão mas acabou atingido com um tiro no peito pelo colega segurança no entanto ainda não se sabe em qual contexto o policial foi atingido e se o disparo foi acidental a polícia ainda foi o policial ainda foi atendido pelo SAMU no local mas não resistiu aos ferimentos já o outro segurança e o homem que estavam brigando fugiram o caso ainda será investigado pela polícia civil em nota a polícia militar lamentou a morte do Orlando Cardoso e afirmou que manifesta condolências a familiares e amigos está aí a nota de pesar da polícia segundo algumas informações não ainda confirmadas o cabo Orlando tinha conhecimento com essa segurança quando este segurança era agente penitenciário só que atualmente ele estava trabalhando em uma outra empresa de segurança estava fazendo um bico esse homem começou a uma discussão contra o homem foram nos murros e o cabo Orlando que foi em TV para tentar apaziguar infelizmente levou moleza e pegou um tiro a queimar roupa chegando a falecer não resistindo lamentamos aí era um pai de família trabalhando querendo levar um a mais para casa não vou nem questionar a questão de que isso é proibido policial não pode fazer bico mas quem sou eu não sou palmatória do mundo vamos lá vamos trazer mais outro caso vamos trazer outro caso o que a gente põe agora vamos trazer a questão do acidente vamos lá põe imagens do acidente no ar na madrugada do sábado um Corsa Classic cor preta colidiu frontalmente com uma Volkswagen uma carreta bitrem como chama aquela acoplada Volkswagen a carreta trafegava no sentido São Luís Lençóis o carro Vinha em sentido oposto Lençóis São Luís o carro era dirigido pelo Almi Santos o Gal o Gal era natural de Icatu era um mecânico muito conhecido na região mas atualmente estava morando em São Luís e tinha ido a localidade para dar saudade de parentes mãe e amigos estava trazendo farinha no carro e estava em alta velocidade o motorista da carreta evadiu-se do local deixando a carreta atravessada na pista uma carreta que transportava uma carga de milho ficou no meio da BR por várias horas atrapalhando o trânsito levando mais risco de acidente na localidade o Classic ficou completamente destruído a força do impacto deixou estilhaços por toda a pista por mais de 50 metros o que a gente via era estilhaços do Classic que ficou com a sua frente completamente acabada como vocês podem olhar nas imagens o motorista mais uma vez era o Almir Santos o popular gal mecânico da cidade de Icatu isso aconteceu na madrugada do sábado bem em frente à cerâmica do Risonaldo a cerâmica Nova Aliança na BR-402 a BR tem se destacado como uma das mais violentas do Maranhão e quase todos os finais de semana existem acidentes muitos destes com vítimas fatais lamentamos lamentamos na semana passada foi aconteceu o dia da mulher negra da mulher quilombola e o Adão Freitas fez uma matéria especial não é dele? é dela? é a primeira matéria dela? aê! olha a matéria da Iara Carvalho o dia da mulher negra quilombola foi no ar vamos acompanhar chama todo mundo que é alerta regional na conquista por espaços oportunidades emprego e reconhecimentos elas estão presentes em todos os lugares as mulheres negras vem tendo destaque na sociedade e sobre este movimento importante vamos conversar agora com algumas mulheres da cidade de Rosário nos dias atuais elas vem se destacando cada dia a mais elas não tem medo são mulheres de força e garra nós enquanto mulheres nós já trazemos uma estigma muito forte por ser mulher somos julgadas de muito fraca imagine você sendo uma mulher negra o preconceito ainda existe a gente não pode macular dizendo que está tudo bem que a mulher negra tem sido aceita e eu não digo que hoje hoje é uma comemoração a gente já avançou muito as mulheres negras já sim mas nós ainda continuamos lutando para resistir a tantas interferências né nas nossas caminhadas e por isso eu digo Adam e a toda a sociedade rosariense que nós enquanto mulheres nós precisamos nos fortalecer nós enquanto mulheres negras então precisamos nos respeitar e mostrar que temos sim o nosso espaço que somos mulheres determinadas temos a força e dizer que a mulher ela pode ser aquilo que ela quiser independente de cor de religião e para mim tem sido sim um marco muito grande eu enquanto mãe mulher de zona rural negra sou professora já fui conselheira tutelar hoje eu estou na Câmara Municipal de Rosário como vereadora então para mim isso é um avanço muito grande e dentro da cidade de Rosário eu quero chamar a atenção da nossa sociedade para que venham valorizar as lutas e conquistas dessas mulheres porque somos uns seres que merecemos respeito que merecem uma aceitação sem olhares de constrangimento de constrangimento mesmo de constrangimento às vezes mas isso não me abate e eu quero dizer que quero inspirar e quero levar para todas as mulheres essa informação de que nós podemos ser o que quisermos vamos continuar lutando vamos nos respeitar nos aceitar como somos e deixar que Deus trace as nossas metas e os nossos caminhos são mulheres que têm orgulho de mostrar na prática que são proficientes e estamos aqui com a secretária de segurança pública Arles Guimarães que vai nos falar um pouco sobre a importância de termos mulheres negras no nosso meio então secretária qual a importância de termos essas mulheres é super importante nós que somos mulheres negras sobretudo nordestina e que a gente sabe que existe essa questão do preconceito então é super importante nós sermos referências para que a gente mostre para as nossas meninas as meninas negras que é possível chegar aonde quiser lugar de mulher onde ela quiser sobretudo se nós formos negras termos mulheres na política termos mulheres negras à frente de uma secretaria de segurança termos mulheres negras como você minha querida inspetora Apesar de se destacar na sociedade infelizmente o preconceito ainda existe e falar sobre isso é importante é necessário por ser um crime perante a lei O dia internacional dessa luta de reafirmação de que todas as mulheres tem lugar voz de fala nesse nosso país no mundo inteiro mas existem sim ainda existe muito preconceito ainda existe muita discriminação mas a cada dia a mulher vem se afirmando cada vez mais no seu lugar na política na família no seu local de trabalho perante a sociedade né pra que ela possa lutar pelos seus direitos e a gente dar um baixo nessa discriminação no racismo nessa nesse subjugamento da mulher então ainda existia muito os índices aumentaram muito não sei se por causa dos canais de denúncia que a cada dia mais a gente tem que fortalecer que a mulher possa procurar e fazer as denúncias do momento em que ela é vítima da discriminação do racismo e que todo cidadão ele possa compreender o papel de toda e qualquer pessoa na nossa sociedade dependendo da nossa cor do nosso credo das nossas ideias das nossas opiniões então nós temos que combater esse racismo sim parabéns a Yara Carvalho uma matéria bem trabalhada com a promotora e eu gostei porque ela foi buscar as nossas identidades mesmo das mulheres negras elas alcançando os postos a comandante Arles a nossa vereadora Valdineia agora a Gegê queria tomar teu lugar a Yara não deixa não parabéns a Gegê olha a Gegê se quiser um freelancer aqui o Ala aprovou eu aproveito todo mundo aprovou vamos fazer um freelancer aqui para nós parabéns a Yara a matéria é muito boa parabéns as mulheres negras as mulheres quilombolas e vai ter uma feira aqui já para os produtos quilombolas um projeto de lei de autoria do vereador Rachid que cria a feira da mulher empreendedora da mulher quilombola não da mulher a feira empreendedora quilombola em que os produtos que geralmente 80% é as mulheres que fazem serão 90% praticamente 100% nós homens é só 5% é só o brutal né pois é então já existe essa feira de valorização e a mulher quilombola ela tem que buscar o seu espaço seu direito sem abrir mão também da sua identidade né 8 horas e mais 28 minutos tem promoção tem alegria tem Paraíba vem pra cá Frazão vem pra cá Tassila porque o Paraíba tá do jeito que a gente gosta a Rocha 10 a Rocha 10 e aí Frazão bom dia a todos né falar de coisa boa falar de oferta da semana e a oferta da semana tá um espetáculo tá um espetáculo o que é que tem nessa semana de boa aí pra nós gente o vídeo vai mostrar tem dois só de oferta só de oferta tem dois vídeos aí com as ofertas da semana produto com aquele preço baixo aquele parcelamento também ótimo você pode parcelar em até 3 cartões não pode deixar de informar 3 cartões de crédito produto claro com preço espetacular gente muita oferta no setor de eletro fogão 629 reais na qual duas cores nós temos 499 a lavadora repetiu a promoção continuou aí continua a promoção gente preço barato demais refrigerador 279,90 prestação em 10 vezes tá no cartão de crédito então não só isso mas muita mercadoria com preço bom você tá precisando de guarda roupa se você tá precisando de cama vai ter na nossa loja com preço especial e também você vai encontrar produtos de informática lá na nossa loja também celulares notebook impressora tá chegando uma novidade aí que a gente vai segunda-feira eu acho que já vai tá tudo ok segunda ou terça-feira mas vocês vão saber tá esse guarda-roupa 849 esse outro guarda-roupa com gente 1279 um guarda-roupa bastante espaçoso tá esse também de porta de correio 1369 então não somente esse produto mas também cama sofá com preço especial nós também temos um sofá que chegou lá Autonorte muito bom tá dá uma passadinha pra você verificar a qualidade o acolchoamento né o material em si muito bom até o carregador ele tem na lateral até o carregador vai botar o celular você pode conectar aqui bem do lado então inventaram o guarda-roupa elétrico não é o sofá ou o sofá elétrico inventaram o sofá elétrico um só porta-copa também o cara tomar o chope assistindo brasileiro ele tem que deixar o celular carregando aí pronto aí vocês acabaram com a liberdade do pai de família o cara vai dizer pra mulher ei eu vou pro bar porque lá eu quero assistir o jogo a mulher disse eu fui no Paraíba e comprei umas 50 polegadas não mas lá eu posso ficar tomando um chopezinho lá aqui eu vou sujar tua sala não o guarda-roupa já tem um porta ou o sofá já tem um porta-copa não mas eu vou precisar carregar o celular o sofá já tem carregado aí vocês acabaram pronto acabaram com a nossa liberdade produto de tecnologia top lá na nossa loja dá uma passadinha pra você verificar e observar que realmente isso compensa sofá com porta-copa e carregador pra celular o cara não vai sair da portona não vai sair não mas hoje hoje o dia todo especial da Tassila Tassila chegou 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 a inauguração chegou a inauguração do setor de confecção é Paraíba é isso aí mega inauguração novo layout moda Paraíba já estamos lá na nossa loja esperando por você cliente por você nosso telespectador aproveitar todas as nossas ofertas do dia hoje vai ser um grande dia teremos evento na loja música ao vivo pra você além de fazer suas compras né que é que todo mundo ama fazer compra vai fazer compra com tranquilidade com som com música agradável com muitas ofertas com produtos de qualidade e claro que lá no Armazém Paraíba você vai adquirir produtos imperdíveis parcelamento também imperdível você pode parcelar suas compras aí com cartão Paraíba em até 10 vezes sem juros não tem o cartão Paraíba vá tirar o seu cartão Paraíba é muito simples basta levar a identidade CPF comprovante de residência você tira o cartão lá na loja na hora e já pode fazer a sua compra com limite vai receber um limite especial 500 reais logo de limite inicial ou até mais dependendo do seu do seu histórico né e é isso gente convido vocês para ir até a nossa loja aproveitar nossas facilidades aproveitar a nova loja de rosário novo novo layout novas oportunidades de compras novas oportunidades de estilos você vai encontrar diversos estilos lá diferenciados para você cada um nós cada um temos um estilo diferente e claro que nós não poderíamos deixar de atender a cada estilo e você de casa é o nosso convidado para participar desse grande dia junto conosco também temos o parcelamento no cartão de crédito que você pode dividir lá até 12 vezes sem juros gente olha 12 vezes sem nada de juros e você vai poder comprar calçado confecções e parcelar nos seus cartões de crédito ou no cartão paraíba muito bom então aproveita não perca tempo porque já passou o aniversário mas a festa continua é passou o aniversário mas ainda estamos com a campanha de aniversário paraíba e claro que você pode aproveitar as nossas ofertas nossas promoções que ainda temos disponíveis inclusive essas promoções ainda são do aniversário né frasão do setor de imóveis elétricos foi mantido os preços também com a intenção de que você possa aproveitar para já comprar o presente aí do papai já está chegando um grande dia lá no setor de moda também você vai encontrar muita muita variedade para os pais bermuda camisa sandálias itapuã sandália pegada entre muitos outros produtos disponíveis aí para este grande dia então já se antecipe não perca tempo não deixe para a última hora compre o presente do seu pai lá conosco no setor de moda paraíba no setor de imóveis e elétricos por isso eu sou mais paraíba e comprar no paraíba é bom para todo mundo aniversário paraíba do jeito que a gente gosta volta amanhã volta amanhã vem me ajudar aqui vamos trazer as promoções e ainda está com ela promoção de chuteira amanhã vem dizer como foi a inauguração e olha eu estou me tratando aqui do ciático mas eu eu vou jogar uma bola vou lá no paraíba comprar minha chuteira vou lá e vou jogar cinco então chegando daqui a pouco a gente vai entrar o campeonato veterano já passou o São Simão o São Simão pegou uma mataque oito horas e mais trinta e quatro minutos o que? chama mais uma tem comercial olha eu vou apoio cultural daqui a pouquinho tem as broncas da delegacia daqui a pouquinho tem um acidente já trouxemos o acidente vai ter o caso do afogamento caso do afogamento daqui a pouquinho a gente volta sai daí não prepare-se para viver férias inesquecíveis aproveite cada momento com estilo e descubra os looks perfeitos do verão noroeste e o melhor você ainda pode parcelar suas compras e até dez vezes com seu cartão noroeste férias noroeste seu verão começa aqui noroeste as lojas que vendem moda atenção cidade e toda região chegou em rosário agência de rastreamento jj você que sonhava com a segurança do seu veículo perto e longe de você a agência jj realiza o seu sonho com equipamentos de alta qualidade e atenção para promoção durante todo este mês de junho a instalação que custava cento e cinquenta reais agora você só paga setenta e nove noventa isso mesmo durante todo este mês de junho por apenas setenta e nove noventa equipamentos 4g homologados pela anateo central 24 horas e aplicativos jj então não perca tempo venha nos visitar estamos localizados no box 2 ao lado do posto filipe centro rosário agência de rastreamento jj pensando na sua segurança olá você tem autismo ou conhece alguém que tenha vou comentar um pouquinho sobre como o óleo de avestruz pode ajudar nesse estudo como tema intervenção nutricional do autismo realizado na universidade do porto em portugal destaca que o cérebro necessita da incorporação de ácidos graxos de modo a proporcionar um desenvolvimento adequado do tecido cerebral os mesmos sugere que a suplementação do ácido aracidônico e do DHA melhora a interação social em indivíduos autistas através da regulação da transição de sinal agora o mais interessante é que o óleo de avestruz amazon strut contém o ácido aracidônico e o DHA dentre outros como ômega 3 6, 7 e 9 em outro estudo conduzido na Universidade Federal de Campina Grande sugere que a oferta de óleo de avestruz amazon strut durante o período de gestação e lactação em ratos neonatos cujas mães receberam a suplementação contribuiu para o fornecimento de ácidos graxos essenciais promovendo a aceleração na grande maioria dos parâmetros da ontogênese reflexa que são considerados indicadores do desenvolvimento do sistema nervoso pois caracterizam a simultânea ocorrência de eventos do desenvolvimento do sistema nervoso central eu espero que você tenha gostado dessas informações sobre o óleo de avestruz e autistas chegou um produto para revolucionar o mercado Forte Brás BC um suplemento vitamínico e mineral contendo todos os complexo B vitamina C magnésio zinco ferro e cobre para você que está fraco fadigado com indisposição cansaço físico e mental chegou na farmácia Farbrás o Forte Brás BC que atua diretamente na imunidade energia com vitaminas para os ossos metabolismo e sangue Forte Brás BC é um produto exclusivo do grupo Farbrás vá até uma Farbrás mais perto de você e garanta logo o seu Forte Brás BC você quer uma comida de qualidade com sabor caseiro feito com total higiene e muito carinho eu te indico a Quentinha Duas Irmães elas oferecem um cardápio variado com pratos deliciosos e acompanhamentos das 10 às 13h30 a Quentinha Duas Irmães oferece serviços de entrega sem custo adicional venha provar o sabor da melhor comida caseira da região Quentinha Duas Irmães Rua 3 Casa 703 Malvinas contato para pedidos 98550 6605 ou 98508 4604 A Santiago Home Center mais uma vez traz novidades incríveis para vocês com super ofertas é a Santiago Home Center repete aí pessoal Santiago Home Center produtos com até 10% de desconto é pra zerar o estoque mesmo vamos até repetir pra todo mundo ouvir 10% tem até 10 vezes sem juros é super ofertas é só aqui na Santiago Home Center A Capricho Moda traz novidades no setor de calçado toda linha visando a preço promocional a loja Capricho Modas tem maior estoque de blusas da cidade são mais de 500 modelos de blusas para mamãe escolher o nosso setor de shorts é o mais variado possível tem alfaiataria tem malha jeans com laicra jeans sem laicra em brim tudo para fazer a alegria da mamãe e deixar ela bem vestida para o pagamento de suas compras aqui a Capricho Modas facilita a sua vida você pode pagar à vista na modalidade Pix ou nos cartões inclusive no cartão da casa o cartão Capricho Modas que oferece pra você cliente vantagens especiais feliz dia das mães vem pra Capricho Modas A rede Olhar Saúde está pertinho de você com uma clínica completa oferecendo atendimento oftalmológico com preço justo e eficiência Clínica Olhar Saúde agora você que mora em Rosário região do Munim Lençóis Maranhenses Itapecuru e localidades vizinhas não precisa mais se deslocar até a capital São Luís venha para a Clínica Olhar Saúde localizada na rua Benedito Leite próximo ao Pier da Maremança Centro Rosário Agende pela nossa central de atendimento 4009-6956 Rede de Clínicas Olhar Saúde Clínica e Cirurgia Cuidado que vai além dos olhos Bebeu água? Não! Tá com sede? Não! Bebeu água porra? Não! Tá com sede? Não! Olha, olha, olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral Você vai ficar legal Olha, olha, olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral Você vai ficar legal 8 horas e 42 minutos Acerte o seu relógio pelo nosso Afinal de contas Relógio que atrasa Não adianta você usar Fique certinho Tá aqui hora na tela 8 horas e 42 minutos Você acompanhando o Alerta Regional Esse programa Centenas de pessoas Acompanham pela antena abaixo Mas você pode fazê-lo Através das nossas Plataformas sociais Do Facebook Do Instagram E do Youtube Pode chamar? As redes sociais? Vai aparecer aqui 1, 2, 3 e... E... Não foi ensaiado Tá vendo, Álvaro? Tu mandou eu chamar Tá achou? Quando tu achar Do projeto Tu me avisa, tá bom? Meu povo querido Meu povo querido Hoje tem inauguração Tem o setor de moda Paraíba Tem muitas promoções Mas eu quero também falar Das promoções Da Glamo Modas A Glamo Modas Tá em frente ao caminho Dos supermercados Roupas pelos menores Preços de Rosário Parcelamento nos cartões Lá você economiza De verdade Glamo Modas Hoje a moda acontece E você não gasta Todo o seu dinheiro Vamos lá, meu... Alan, vamos falar De futebol agora? Ou não? Traz os lençóis? Vamos falar dos lençóis Olha, na última sexta-feira Os lençóis maranhenses Foi reconhecido Pela Unesco Como patrimônio Natural Da humanidade A Unesco É um braço Da ONU Da Organização Das Nações Unidas Que é para Cultura Infância Educação E Cultura Em geral A Unesco É Infância Educação E Cultura E reconheceu A importância Dos lençóis maranhenses Como um ecossistema Único Único Em todo o planeta Nada mais justo Já era para ter Esse reconhecimento Ter esse selo Há mais tempo Tem os videozinhos aí, Alan? Põe aí pro pessoal De casa ver Vamos acompanhar Coisa linda Que é os nossos lençóis maranhenses O parque dos lençóis maranhenses Está concorrendo ao título De patrimônio natural Da humanidade A reunião da Unesco Que vai analisar A candidatura Começou dia 21 E vai até 31 de julho Em Nova Delhi Na Índia A análise dos lençóis Deve ocorrer Entre os dias 27 E 31 de julho A expectativa É grande Para a aprovação Faz com que Barreirinhas Sejam conhecidas No resto do mundo Mais do que já é Então mostra Nosso potencial turístico Nosso potencial natural Maranhão é rico De belezas naturais E o governador Brandão Investe nas belezas naturais Investe nas nossas riquezas naturais E fazer isso conhecido A gente investe no turismo Avança com o turismo Traz mais renda Para a nossa população Na prática Significa Levar os lençóis Para todos os cantos do mundo Levar para os quatro cantos do mundo Então os lençóis maranhenses Continua sendo um patrimônio maranhense Mas vira também Um patrimônio mundial Isso torna ele mais conhecido E a gente atrai Cada vez mais turismo Cada vez mais dinheiro E cada vez mais renda O selo é dado Pela Unesco Para valorizar A importância ambiental Dos lugares Sobre a importância Dos lençóis maranhenses Para o mundo Nós acreditamos Que vai ser uma avaliação Extremamente positiva Que nós vamos retornar Da Índia Com todo esse Certificação Do patrimônio Mundial Natural Dos lençóis maranhenses E uma expectativa E uma expectativa E uma expectativa também De nós buscarmos A cada dia A sustentabilidade Daquele local A sustentabilidade Das nossas Belezas naturais A sustentabilidade De todos os ribeirinhos Que moram naquela região Os nossos nativos E assim fazer com que Os lençóis Ele possa trazer Para nós Que trabalhamos com turismo O desenvolvimento social E econômico Porque com certeza Conseguiremos trazer Muitos investidores Para o Maranhão Quando a gente Divulgar isso Internacionalmente Que os lençóis É patrimônio mundial Natural É Maranhão É Maranhão Gente, o Maranhão É lindo O Maranhão É o estado Mais bonito Do Brasil Aí os gaúchos Podem dizer Barbarirapa Maranhão Tem os pampas Como os pampas gaúchos Temos A nossa região Lá de grandes plantações Lá De açailândia Ali é os pampas Aí os Os Mato Grossense Nós temos Pantanal O Maranhão Tem Pantanal? Tem A região da Baixada Lagoa Sul Lago Verde A região da Baixada Tem Aí os mineiros E os goianos Podem dizer O Maranhão Tem rio de águas Cristalinas Com águas transparentes Temos Temos Carolina Nós temos O UNA Nós temos Os de Icatu O rio Amazônia A bacia do Icatu É só o que tem É rio de água Natural Transparente Nós Maranhão Tem região De montanhas Temos Nós temos A chapada Das mesas Aí os cariocas Podem dizer Por acaso O Maranhão Tem praias Nós temos Né cariocas O Alan aqui Que fala xiano Tem praia aí No Maranhão Cabral Nós temos Praia Nós temos A praia do Olho d'Água Nós temos A praia Do Arassagir Raposa Panacuatira Praia de Santa Maria E Catu Aí vem as praias De Cururupu Aí vem as praias Do outro lado Perto de De Parnaíba Aqui no Delta Temos O Maranhão É o estado Mais bonito Do Brasil Felizmente Eu tenho que dizer isso Felizmente Que me perdoem Os outros 26 estados Da federação Que também são Muito lindos Tem as suas Belezas naturais Mas o Maranhão Tem os lençóis O Maranhão Tem a chapada O Maranhão Tem rio de água Cristalina O Maranhão Tem rio de água Que sofre a influência De maré Que é pra fazer Eventos náuticos Como o rio Tapecuru O rio Meare O Pindaré O Corda São muitos rios No Maranhão São muitas Belezas E o reconhecimento Dos lençóis Como patrimônio Natural Da humanidade Era o mínimo Era o mínimo Que a Unesco Poderia fazer Com um cenário Tão paradisíaco E tão único No mundo Não é no Brasil No mundo Não existe um cenário No mundo Como Os lençóis maranhenses Cabral Mas nós temos desertos Nós temos dunas de areia Sim Agora deserto Com lagoa Com as lagoas Que pelo menos Passam seis meses Tem lagoa Que não seca De um ano Para ano Ela é tão grande Já Um oásis Como o Alan Está dizendo Verdadeiro oásis Dos lençóis maranhenses Então nada mais justo Que aconteceu na última Sexta-feira A Unesco Reconhecendo Os lençóis maranhenses Como patrimônio Natural Da humanidade E há algumas comunidades Ela está chamando a atenção Em que A areia Toma de conta Das casas Aí o que a população faz Vai para outro lugar Constrói a casa E fica esperando Quatro, cinco anos A Duna vai lá E toma São quase que nômades Dos lençóis Há uma comunidade Quase que nômades Sempre mudando Por causa Da variação da areia Cabral E o que muda a areia? O vento A natureza O vento lá É muito intenso Naquela parte Do litoral maranhense Você já foi Nas praias de Tutóia? Ô rapaz Gente Tutóia é uma coisa Fantástica A cidade De Tutóia Nos lençóis É maravilha Eu queria ter Era dinheiro Meu irmão Não saia dos lençóis Olha, oito horas E mais Cinquenta minutos Ou é cinquenta e seis Deixa eu ver A diabetes não está deixando Cinquenta minutos Vamos falar o que? Vamos falar de brasileiro agora? O resultado O resultado? É Põe o resultado aí É Esse chão deixa eu te apresentar muito fora. Lençóis Maranhense, sinal, patrimônio natural da humanidade. Viva o Lençóis Maranhense! Viva o Lençóis Maranhense! Por divisas tens a glória, por nome de vossos avós. Viva o povo maranhense! Viva os Lençóis! Alô, Tutóio, Humberto de Campos, Paulino Neves, Santo Amaro e Barreirinhas. Oh, região bonita, maravilhosa. É os nossos Lençóis. Aí já a única, uma outra região que é tão linda quanto a região do Munim. Os rios de águas cristalinas que correm sobre morros, Axixá e Catu e Cachoeira Grande. É coisa fantástica. Aí atravessando vem a nossa presidente Juscelino, já chegando aqui para a gleba do baixo Itapecuru, onde o Rosário faz parte. Mas o pessoal sempre confunde. Cabral, vocês vivem dizendo que Rosário fica na região Munim-Lençóis. Geograficamente é baixo Itapecuru. Eu sei, gente, só que tem a geopolítica, né? A geolocalização de Rosário, ela é pertencente à região metropolitana de São Luís, mas é a porta dos Lençóis. Não se vai por Lençóis vindo da capital sem passar por Rosário. Obrigatoriamente tem que passar por Rosário. Então, parabéns aos Lençóis Maranhenses. O que o José Henrique falou aí, gente? Pode passar por cima, né, Josa? Pega um helicóptero, tá, 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 tá. Agora cadê o dinheiro que tu é liso? Tu tem que vir de cá e olha lá se tu tiver o dinheiro da gasolina para ir até Baerinha e depois Paulino Neves. Olha a estrada de Paulino Neves, é uma coisa linda, viu? No meio das dúvidas. Tá bom. Oito horas e mais cinquenta e quatro minutos. Acerte o seu pelo nosso. Vamos trazer agora os destaques do Brasileirão. O Brasileirão tem novo líder. Segue o líder. Segue o líder, José Ias Lima. Tá aí na tela o novo líder do Campeonato Brasileiro, é o Flamengo. Olha, o Flamengo tem dezenove partidas, doze vitórias, quatro empates, três derrotas, trinta e quatro gols marcados, dezenove gols sofridos. Saldo de gols é de quinze gols. Tá aí o Mengão. Segundo lugar, tá o Foguinho. Olha, o Foguinho tem... Cadê a minha pontuação? Quarenta pontos. Tá aqui, quarenta pontos. O Flamengo, né? Quarenta pontos. O Foguinho, eu até falei errado. O Flamengo, na verdade, tem dezenove partidas, doze vitórias. Vamos lá. O Vasco, daqui a pouco eu mostro o Vasco. O Botafogo. O Botafogo tem quarenta pontos, tem vinte partidas. Olha, o Flamengo tem uma partida a menos, viu? O Flamengo só tem dezenove. O Botafogo já tem vinte. O Botafogo tem doze vitórias, quatro empates, quatro derrotas, trinta e um gols marcados, dezenove gols sofridos. Saldo de doze positivo e quarenta pontos. O Palmeirinha vem com trinta e seis pontos. Quatro pontos atrás do Flamengo. Só que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. E vamos ver as partidas do Palmeiras. Já há vinte partidas. Vitórias onze. Tem uma vitória a menos do que o Flamengo, do que o Botafogo. Aí empatou três vezes. Tem um empate também a menos do que a Palmeiras. Aí tem empate seis. Empatou muito. Esse é o agravante do Palmeiras. Vinte e sete gols marcados é pouco comparado a Botafogo e o Flamengo. Dezesseis gols sofridos também sofreu menos, né? Saldo de onze gols. Depois vem o Fortaleza com dezenove jogos, dez vitórias, seis empates, três derrotas. Vinte e quatro gols marcados, dezoito sofridos. Saldo de seis e trinta e seis pontos. O quinto é o Cruzeiro com trinta e cinco pontos, dezenove jogos, onze vitórias, dois empates, seis derrotas, vinte e oito gols marcados, vinte sofridos, oito gols de saldo. Tem como puxar de baixo para frente para a gente falar a questão do Fluminense? Olha, gente, quem está na lanterninha, na lanterninha é o Flú, o Flú? Não deu, né? Tem vinte pontos, quinze jogos, cinco derrotas, cinco vitórias, cinco empates, treze gols marcados, treze gols sofridos, está zero a zero. Depois tem o Juventude. O Juventude tem vinte e um pontos, dezoito jogos, cinco vitórias, seis derrotas, sete empates, vinte gols marcados, vinte e quatro sofridos, saldo de menos quatro. Aí vem o Vasco, o Vasquinho já na décima colocação. Vamos colocar o Vasco, o Vasco já saiu da zona, vai brigar por vaga, viu? O Vasco vai brigar por vaga porque eu vou dar um detalhe. O Vasco tem um jogo a menos, ele vai vir, pode ganhar, vai vir a vinte e seis. Ele já vai chegar aqui, ó, em décimo. Possivelmente ele vai ultrapassar o Bragantino e vai ficar coladinho com o Atlético Mineiro e o Paraná já brigando aqui pela Sul-Americana. Isso só agora. Se continuar a evolução, o Vasco vai chegar aqui, ó, pelo quinto e quarto. Chegando aí a Libertadores. Eu acredito que o Vasco vai para a Libertadores esse ano. Eu acredito. Olha como foi a rodada. Essa rodada só foi boa para o Flamengo. A rodada só prestou para o Flamengo dos líderes, né, ó. O Palmeiras entrou na Chibata em casa, que eu nunca esperei. O Vitória da Bahia botou o boneco e meteu o Ripa no Vernão. O Criciúma venceu também o Juventude fora de casa, está evoluindo na competição. Criciúma, dois a um Juventude. O Internacional e o Bahia empataram, tinha um a um. E o Cruzeiro também botou o Bondeco lá no campo do Botafogo. Foi lá no campo do Botafogo e deu a Ripa. Ripou o time do Botafogo, o Cruzeiro. Parabéns, o Cruzeiro. O Fortaleza venceu em casa o São Paulo. Esses foram os jogos do sábado. Vamos aos jogos do domingo? Jogos do domingo. O domingo começou com o Fusinho, conseguindo três pontos. Melhorou ainda, mas ainda é a lantera. Tem que melhorar mais e evoluir o time. O Bragantino não se encontrou em casa e perdeu. O Flamengo não teve dificuldades para vencer o Atlético Goianiense no Maracanã, com o elenco completo. Dela Cruz, Arrascaeta, Pedro, Polga. O Vasquinho não conseguiu... O Vascão, 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 Vascão vai... Apesar de ter perdido, ainda confio muito. O Vascão perdeu de 1x0, chorado por Grêmio. O Grêmio também está em situação difícil. Mereceu a vitória? Não vi. Assisti alguns momentos, o Vasco foi até bem superior, não teve foi sorte. O Atlético Mineiro venceu o Corinthians. O Corinthians está muito fraco esse ano, todo mundo espancando o Corinthians. E o Atlético Paranaense, que é um dos postulantes aí para a Libertadores também brigar pelo título, venceu o Cuiabá por 2x1. Esses foram os jogos do domingo. Tem mais algum jogo na tabela aí? Foi não, foi todo. Toda, a tabela toda, completinha. Até agora foi isso, né? Tudo publicado. Bem, gente, finalzinho de programa, eu agradeço o teu carinho e a tua audiência. Nove horas em ponto, viu? Está dando ali na nossa tela. Foi muito bom estar com você já nessa semana, comecinho. Ainda tem? Olha, tem o caso do corpo, o corpo do Jefferson. O Jefferson era muito conhecido na Vila de Vassaldânia. O mesmo estava nas imediações ali do sítio do Saldoso de Cunha, né? Nessa área ali, que é uma área balneária de Rosário, que recebe muitos turistas. Todos os domingos tem muitos ônibus que vêm a esse balneário. E o mesmo foi encontrado afogado. Está aí a imagem do balneário, onde ele foi encontrado. Por respeito à família, não vamos mostrar a imagem do corpo. E mais um caso de afogamento que aconteceu nessa área, que é uma área muito bonita, mas a pessoa que não sabe dadar. Segundo informações, o Jefferson passou a noite tomando um, mas é que ele gostava? Tomar um chopezinho com a galera, estar se divertindo, numa boa. Era uma pessoa que não tinha inimigos. Era uma pessoa de bem com a vida, super legal, todo mundo gostava, cheio de amigos. Ele era conhecido como preto. Todo mundo conhecia o preto e infelizmente faleceu na sexta-feira isso, viu? Bem, gente, vamos ficando por aqui. Nove horas e um minuto. É muito bom ter a tua companhia, mas o programa vai estar acabando. Ao meio-dia vem o Bora Ver com a Kim Ribeiro e muitos acontecimentos, muitos fatos da cidade. Às seis horas tem um resumo do dia com a Natália Tavares. Beijo no coração de vocês e eu volto amanhã para mais um Alerta Regional. Um abraço e um abraço. Tchau. 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 Tchau.